Então, a minha história com Yela é uma história que eu sempre costumo dizer que é um momento de grande viragem na minha vida dentro da universidade. Eu trabalhava na GECOM, que é a agência de comunicação, desde 94, e tanto eu quanto a Raquel, os jornalistas lá, estavam sofrendo um processo muito duro, muito difícil, de censura sobre o nosso trabalho, né? Num determinado período que aconteceu ali na GECOM. Então, era um período de muito sofrimento. Aí apareceu essa ideia, unido com essa ideia, da gente se colocar dentro desse projeto pra começar a discutir a América Latina. E a América Latina já fazia parte da minha vida, né? Eu sou gaúcha da fronteira, tenho aquela ligação muito grande com o mundo hispânico, assim, com a fala hispânica, com tudo, com a relação com o povo indígena, da banda oriental. Então, assim, a América Latina é muito forte em mim. E a ideia apareceu como uma maravilha, né? Não só uma salvação pra sair de um espaço onde a gente estava sendo podada e censurada e abrir os horizontes pra toda essa América Latina. Então, aí começa o nosso trabalho, que começa bem pequenininho, como um projeto de pesquisa, né? Que a gente se agrega numa salinha bem tiquitinha ali no serviço social, que foi emprestada. Não tinha nada, não tinha papel, não tinha cadeira, não tinha mesa. Tudo foi sendo construído devagarinho. E logo em seguida se agregou também ao projeto o Leopoldo Nogueira, que era artista gráfico, é artista gráfico e que também apaixonado pelas coisas da América Latina. E a gente foi constituindo uma atmosfera dentro daquela sala, né? Com bonecos, com símbolos, com bandeiras, com, enfim, toda a estética latino-americana. E essa atmosfera foi tomando conta também dos projetos. E aí começaram a nascer os projetos, novos professores foram se agregando e logo em seguida, então, a gente transformou no Instituto de Estudos Latino-americanos, que foi crescendo, 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 crescendo. O pioneiro na Universidade Brasileira, o primeiro instituto nas universidades. Um instituto público, né? Absolutamente vinculado à Universidade Federal e que tem essa trajetória. E uma das coisas mais importantes pra mim aqui no Instituto, além dessa coisa que a gente tem de levar a história, enfim, a política, a conjuntura dos outros países irmãos da América Latina para os brasileiros, é a construção de gerações de estudantes que começaram a circular no IELA e que foram se impregnando de América Latina. Uma gurizada que chegava aqui e começava a estudar e daqui a pouco pegava a mochila e ia viajar pela América Latina, conhecer os países, sentir na carne, o cheiro, enfim, a atmosfera, a estrutura do que é a nossa América. E essas pessoas foram estudando, crescendo e hoje estão aí, né? São professores, são profissionais, são pessoas que seguem caminhando nessas veredas, na vereda do amor à América Latina. Então, esses 15 anos que passaram tão rápido, né? Como uma luzinha piscando, eu espero que se estenda aí por mais 15 anos. Estamos vivendo esse momento difícil da conjuntura, mas eu creio que nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil pra nós, nunca foi fácil pra quem ama a América Latina, não foi fácil pra Bolívar, né? Que pensou o sonho da pátria grande e esse sonho a gente persegue também. Então, que venham mais 15 anos, que o Iela continue firme, forte e construindo esse pensamento crítico, poderoso, anti-eurocêntrico e anticapitalista. Ah, pra mim o Iela foi fundamental. Eu sempre costumo dizer que o Iela não é um trabalho, né? O Iela é um projeto de existência, né? Porque a partir do momento que tu vai se impregnando, tu vai lendo, tu vai conhecendo os autores, que não são só pessoas que escreveram sobre a América Latina, são pessoas que vivenciaram a América Latina em toda a sua potencialidade de ser, né? Isso que a América Latina ainda é como uma promessa de um mundo livre. E isso, pra mim, foi fundamental, porque eu cresci como pessoa, eu cresci como jornalista, ou seja, o meu texto adquiriu densidade, o meu texto adquiriu força a partir do conhecimento desses autores, que a gente não tinha conhecimento, né? Tu não estuda esses caras na universidade, nos cursos que tu faz. E aqui no Iela, então, tu começou a abrir a cabeça pra esses autores, que obviamente vão dando uma profundidade pro trabalho que a gente desenvolve, que não tem explicação, né? É muito profundo, é muito forte e é muito importante. O Iela é tudo pra mim.